O meu nome é Vinícius, eu sou matemático do Instituto de Matemática Pura e Aplicado, o IMPA, e o meu estudo é entender como os bilhares se relacionam com a geometria simplética. O meu projeto de pesquisa tem a ver com bilhares, que pensa numa mesa de sinuca, sem buracos, onde você bate na bola e ela não tem atrito, então a bola vai batendo, batendo, batendo para sempre. E a gente quer saber se existem trajetórias fechadas, quantas vezes ela bate nos cantos da mesa, e quanto tempo demora, ou qual o tamanho e o comprimento desse movimento. Uma das aplicações da geometria simplética é justamente entender os possíveis movimentos dos planetas. Quando você começa a colocar gravidade, quando você tem dois objetos, e dois planetas, por exemplo, dois objetos no espaço, eles se relacionam com a gravidade. A gente sabe que o movimento deles é um movimento elíptico, um é uma elipse em volta do outro, é bem fácil, na verdade. Se você tiver três objetos, o movimento já é muito mais caótico, só da própria gravidade. Se você tiver quatro ou cinco objetos, já praticamente, você não tem como analisar de uma forma simples. Você tem que fazer várias aproximações. Então isso tudo é geometria simplética, a geometria simplética que os físicos usam. Agora, será que o movimento dos planetas tem alguma relação com bilhares numa mesa de algum formato diferente? Esse projeto específico tenta dizer o que os bilhares podem nos dizer sobre a rigidez dessas variedades simpléticas, desses espaços que vêm da mecânica clássica.